Preste atenção você que é dono de cães e gatos na cidade de São Paulo. Você agora também pode fazer pela internet o Registro Geral do Animal, o chamado RGA. Quem vai trazer as informações ao vivo aqui pra gente é a nossa repórter Gabriela França. Gabi, explica como é possível fazer esse cadastro e poucas pessoas sabem que esse é um documento obrigatório por lei, não é isso? Um bom dia pra você! Vou explicar tudinho, César. Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Sim, o RGA é obrigatório por lei aqui na capital pra todos os cães e gatos com mais de três meses. Como fazer então o RGA? Vamos lá, é só entrar no portal SP156, o site é o sp156.prefeitura.sp.gov.br. E lá é só enviar uma foto do bichinho, o RG do responsável, um comprovante de endereço e também um comprovante de vacinação da vacina antirrábica. Pronto! Em até 30 dias o dono recebe essa carteirinha por e-mail. E na carteirinha vão constar os donos do bichinho e também do dono. Além disso, o animalzinho recebe essa plaqueta, olha só, com o número do RGA pra ser colocada na coleira. Eu tô aqui no Centro Municipal de Adoção, gente, da Prefeitura, com esses gatinhos lindos aqui, olha só, que estão só esperando por um lar. Ele fica aqui em Santana, na região norte de São Paulo. E esse aqui é um lugar onde é possível também emitir a carteirinha de forma presencial. Só que com a pandemia o atendimento presencial não voltou ainda, está suspenso. E outra coisa, pela internet fica muito mais fácil, né, mais prático de fazer. E o dono recebe a carteirinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só. Assim, olha só, pelo celular, de forma rápida, prática, dá pra acessar quantas vezes quiser e onde estiver. Então, é muito importante fazer a carteirinha, inclusive porque se um dia você perder o seu bichinho de estimação, fica muito mais fácil de encontrá-lo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Gabi. Um ótimo dia a você.